Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, hoje temos assunto, e eu já adianto, Def, já adianto que tem muito assunto que me deixa nervoso, e aí eu vou ter que me segurar aqui, ou depois você que lute aí com a edição, porque eu não sei se vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo sabem, mas tal qual o grande Vitor Hugo, o Def, ele apresenta, ele edita, ele faz tudo. Pois é, antes da gente publicar o podcast, a gente sempre passa ali pela curadoria de Doutora Adélia, sempre nossa assessoria jurídica para nos poupar de futuras dores de cabeça, não queremos ser presos, como certas pessoas que vamos comentar aqui hoje. Rafa, vamos começar logo, né, vamos começar logo, porque hoje realmente tem muito, muito, muito assunto, né, começando aqui com uma grande decepção, não é mesmo? Incapaz de fazer mal para uma pessoa, na verdade ele escolheu fazer mal para uma comunidade inteira, né, na verdade para a maior população do Brasil, que é a população negra, né, que vergonha, que vergonha. Exatamente, e assim, porra, nossa, esse assunto também já me sobe o sangue, porque é uma vontade de falar assim, ó, bem feito, para quem? Para as pessoas que assistem reality show, no caso BBB, torcendo por caráter. Gente, quando eu falo que todo mundo se olhar é sujo, todo mundo se olhar é isso, tá aí a prova, tá aí a prova, o tal bom moço do discurso até mesmo que o Tadeu fez, como você mesmo aí falou, ah, incapaz de fazer mal para alguém, uma mistura de genética com caráter aí, ó, tá aí, ó, tá aí, tá aí, tá aí, olha a merda. Olha a merda. É, mas que entrou na universidade por meio de cota e se declarando como uma pessoa negra. É, o negão, o Matheus Alegretti, isso aí, ó, como pode ver aí na imagem, quem tá vendo aí, tá vendo aí, ó, o preto, olha lá, já. Exato, o Black, o Alegretti é Black, exatamente, não, e o pior é que essa história, ela só piora, né, porque num primeiro momento ali, ele se, ele disse que foi um, foi um equívoco, que a inscrição foi realizada ali por, por, por terceiros, né, que não tinha sido ele quem fez a inscrição. E, inclusive, ele participou de um evento, né, onde ele resolveu ali comentar sobre o que tinha acontecido. Rafa, vamos dar uma olhadinha aqui no que que... Bora! No que que ele comentou. É, realmente é muita maldade, né, Rafa? Foi a maldade no coração das pessoas. Sério, caralho, velho, isso, mano do céu, velho, o cara tem a coragem de falar, porra, assume, velho, assume, ou inventa qualquer outra coisa, mas não vem jogar a culpa na maldade das pessoas, porra, quem tá fazendo maldade é você, irmão, quem tá fazendo maldade é você, quem fez maldade foi você, não é as pessoas que tão fazendo maldade. E eu acho que tem meio que criado, como posso dizer assim, não é uma cultura, mas um estilo, né, das pessoas se defenderem acusando os outros de maldade. Ah, estão fazendo isso por maldade. Ah, estão falando mal de mim por maldade. Ah, estão levantando os meus podres por maldade. Ah, eu matei uma pessoa e querem me prender, mas é a maldade do povo. Imagina se o goleiro Bruno chegasse e falasse assim, ah, a maldade das pessoas querem me prender. Porra, velho, assim, tô com ele não comparar, né, um caso com o outro. Pelo amor de Deus. É que eu tô nervoso. Pô, caralho, velho, que imbecil. Eu acho que, é óbvio que, né, teremos que, todos nós teríamos que ter muito cara de trouxa, mas... Ah, eu acho que até aí uma inscrição feita por engano, uma marcação feita ali, né, com muitos pés atrás, se tivesse se mantido só ali, né, no começo da história, até dava pra... Erros acontecem, né? Mas, a partir do momento que começa a mãe falando em áudio que não vai dar nada, depois vem ali o pronunciamento da universidade, que mostra a documentação, né, que comprova que ele, de fato, assinou ali como sendo, se declarando, né, uma pessoa negra ou parda, aí eu já não tenho certeza, mas, enfim, se declarando uma coisa que claramente ele não é, fica complicado, né, complicou. E tão complicado que agora foi aberto um processo de investigação pelo Ministério Público. Sim. Então, o negócio já vai pra uma outra esfera muito mais grave e justamente grave. Tem que ser realmente levado muito a sério. É, e sabe o que é o foda, Déf? É porque, assim, tem até um tweet do Alan, aquele ex-BBB e ex-graze, massa-fera, onde tem, se eu não me engano, é da Folha, a Folha posta no Twitter, né, Mãe de Alegretti diz, isso não vai dar nada. Ele dá um RT dizendo, o pior é que ela está certa, alguma coisa assim. Porque é verdade. A verdade é essa, não vai dar nada isso daí. Daqui a algum tempo vai todo mundo ter esquecido. Não vai acontecer nada. Essa que é a verdade. É, bom. Já não tinha muito o que apresentar, né, o que acrescentar. Agora já só tem a vergonha mesmo acrescentar. Vamos, então, aqui para o nosso próximo assunto, né. Um assunto que, na verdade, assim, acho que primeiro só pra comentar. Lucas Viana vai ter, assim, uma sensação que nove entre dez brasileiros gostariam de ter. Que é a de dar um burro na cara do Dado do Olabella. Mas por que nove de dez? Não seriam dez de dez? Quem é esse um aí que não queria dar um soco na cara do Dado do Olabella? Acho que é a Vanessa Camargo. Talvez ela. Ah, eu acho que até ela. Até ela, será que até ela? Não sei, mas vamos desenrolar um pouquinho mais essa notícia. Vou ler aqui um trecho, né, pra descrever um pouco melhor. Lucas Viana aceitou o desafio de lutar contra Dado do Olabella, mas pra isso terá que perder 23 quilos em quatro meses. De acordo com o G-Show, o combate promete ser um grande evento no mundo das celebridades e das lutas, com muita expectativa em torno da preparação de Lucas para o confronto. Na verdade, a expectativa é pra ver o Lucas metendo a mão na cara do Dado do Olabella, né? E vice-versa também, né? Vamos combinar que ali, acho que os dois apanhando, tá todo mundo feliz, eu acho. Todo mundo fica feliz nesse cenário. Mas assim, essa notícia, primeiro, né? Pra mim, ela surgiu muito ali de uma forma totalmente aleatória, porque eu sequer sabia que o Dado do Olabella tava querendo lutar com alguém. E que mundo é esse que Dado do Olabella e Lucas Viana se encontram? Se encontram. Tudo bem que eles têm uma coisa em comum, né? Ambos são ganhadores de uma fazenda. Exato. Assim, o que mais me chamou atenção nisso tudo foi porque a luta, o desafio surge do desejo do Dado de bater num carnívoro. Não sei se você viu isso. Porque ele é vegano. Acho que todo mundo aqui nessa altura sabe o quanto ele é vegano e o quanto ele prega isso e tal. E ele gostaria de bater num carnívoro. O cara é o quê? O cara quer pegar um tiranossauro rex, né? Não é possível. Só que daí eu confesso que eu não sei como que foi esse cruzamento de Lucas Viana representando os carnívoros, né? Enquanto o Dado representando os veganos, né? O que eu sei que, assim, é que essa luta, pô, ela tinha que ser meio que em paralelo ali junto com a do Popó e o Pablo Marçal, assim. Porque imagina ver o Marçal apanhando de um lado, o Dado apanhando do outro. Assim, é o melhor dos mundos, né? Seria... Eu compraria esse ingresso, Rafa. Porra, uma catarse. Eu compraria isso pessoalmente. Seria demais. Então, porra, seria assim. Absurdo. Tipo, sei lá, o apocalipse, assim. Mas, aparentemente, essa luta já foi totalmente orquestrada ali pra que ela não aconteça, né? Porque, nessa própria reportagem, o Lucas Viana, ele é uma pessoa grande. Ele é muito forte. Ele já quase não tem gordura no corpo. Então, pra ele perder esses 23 quilos, são 23 quilos de massa. E no contrato, né? Ali, do contrato ali da luta, tem uma cláusula de que se ele não atingir a esse peso proposto, ele tem que pagar uma multa. E todo o dinheiro da luta ainda vai pro dado da Lola Bela. Então. Então, é burro também de ter aceitado, né? Peraí, né? É aceitado. Porque, assim, no mundo da luta, os profissionais, é bem comum o cara perder 23 quilos ou mais, assim, em quatro meses, cinco meses, pra fazer, pra entrar no peso, né? Então, o corte de peso, isso é bem comum. Então, os caras, eles perdem muito, assim, então... É, mas geralmente eles já estão... Mas geralmente o peso que eles têm a mais ali é realmente ou gordura ou água, né? Não, é... Agora, no caso dele, ele tem 4% de gordura. Então, é... E daí, esse que seria o meu ponto. Os caras, eles enxugam, né? Então, não é que eles perdem, assim, como pessoas, entre aspas, comum, que emagrecem, fazem aquele processo. Os caras enxugam. Então, eles passam todo por uma espécie de ritual, aí, ao longo dos meses, pra enxugar, né? Que quem gosta desse universo, tá acostumado a acompanhar, e eu vejo relativamente bastante com relação a isso, os caras estão acostumados. E logo depois da pesagem, os caras engordam outra vez. Então, assim, os caras perdem em quatro meses 30 quilos e recuperam 25 quilos em seis horas. Assim, pra ir pra luta já mais pesado do que pesou. Não é o caso de Lucas Viana, né? Que vai ter que emagrecer, e emagrecer mesmo. Ou, entre aspas, outra vez, comum, né? E não se perde 23 quilos em quatro meses. A não ser que o cara, sei lá, contraia uma ansiedade absurda, uma depressão profunda, e ainda se entupa de drogas. É, eu acho que, nesse caso aí, Rafa, qual deve ser o plano do Lucas, né? Cortar um braço. Cortar um braço, não. Eu acho que é muito provável que ele não perca esse peso todo, né? Mas você lembra como foi a luta do Bambam com o Popó? Foram meses e meses e meses e meses do Bambam, especificamente, aparecendo em tudo quanto é lugar, falando que ia arregaçar o Popó. Ó, quem não gostaria de receber um cara falando que ia arregaçar o Dola Bela? É muito podcast, é muita entrevista, muito provavelmente o dinheiro que ele vai ganhar nesse processo deve ser superior ao que ele vai ganhar de multa, ao que ele vai pagar de multa e vai trazer o nome dele ali pra evidência de alguma forma. É, só se for isso, né? Mas, bom, é, se for esse o caso, ok, porque eu não consigo ver alguém, porque, se eu não me engano, ele pesa 108 quilos, acho, alguma coisa assim, né? Eles têm que chegar ali na casa dos 80 e pouco, que é o peso do Dado, né? E o Dado não vai se esforçar o mínimo, né? Poderiam, pelo menos, falar assim, beleza, eu perco 18 e você engorda, sei lá... É, o Dado, o Dado, acho que pesa 88 quilos e ele tem que chegar aos 85 pra poder ter a luta. Então, é... Então, porra, aí, né? É um caralho que o Lucas Viana, coitado. O cara vai ter forças pra lutar, né? Já vai estar desnutrido, né, pra estrutura dele, é, não vai dar muito certo, mas, assim, estamos torcendo pra que a luta aconteça, estamos torcendo por Lucas Viana, e vamos ver aí quais vão ser a... né, o que vai acontecer nesses próximos quatro meses, né? Enquanto os podcasts, a gente vai ver cortes de Lucas Viana falando sobre essa luta. Vamos pro próximo assunto, Rafa? Bora! Próximo assunto, ex-ADM de Davi Brito diz que foi enganada e que recebeu apenas 100 reais. Um vídeo publicado nas redes sociais, uma ex-administradora das redes sociais de Davi Brito desabafou sobre o período de trabalho. Antes da gente continuar lendo aqui, vamos dar uma olhada nesse vídeo da ADM falando sobre a situação? São, assim, um desgaste que... É tão incrédulo. E só pra deixar claro, é, tipo assim, o contrato, o que foi conversado e acordado era que seria voluntário e tudo mais. Mas, ao decorrer do programa, claro, né, tem prints, tem conversas, tem tudo. É, a pessoa responsável falou que iria, que eles não tinham dinheiro e tudo mais, mas que no final iria cobrir tudo, iria acertar o valor com todo mundo, né, Inclusive, foi uma pauta levantada do porquê de eu estar em outras equipes, né, já que ela no final iria cobrir o valor, tudo eu que tivesse esperado. Enfim, é coisas da vida. Mais coisas da vida que chateiam, né, principalmente quando você se esforça, você dá o seu melhor naquilo e você recebe nada. Porque, sinceramente, eu preferia ter recebido nada do que um campeão de rádio show. Eu vou falar pra vocês aqui, ele me fez um pix de cem reais. Pelo trabalho, pelo esforço, tudo mais que teve, era melhor você estar falando assim, ó, obrigada, e pronto, acabou. Melhor do que enviar cem reais, porque, sério, é muita cara de pau. É ser muita cara de pau, assim, enviar um pix de cem reais. Um obrigado estaria melhor, obrigado, valeu, foi massa, tal, do que um pix de cem reais. É, Rafa, mais uma, mais uma, a lá Dora Figueiredo, que confiou na conversa do WhatsApp e não assinou o contrato, né. Não, mas, sério, cara, eu vou ter que ficar do lado de Davi Brito e RB Assessoria. Porque, porra, olha só, vamos lá, né, é se conhecido, né, pelo menos assim, muito se fala, né, que essa galera que aceita assumir uma rede social de um participante do Big Brother, do Big Brother, geralmente, faz isso de graça até pra ter portfólio, né. Pra conseguir, pra poder falar assim, ó, estive na equipe, tal, tal, que cuidou das redes de tanto, e você vai lá ter portfólio, as artes que você fez, os textos que você fez, as métricas, enfim, tal. E ela já fala no vídeo que o contrato e o que foi acordado foi o quê? Voluntariado. Ela sabia desde o começo que ela era uma voluntária. Agora, ela queria uma comissão, porque é isso que eu entendo no vídeo dela, que ela, o que ela cobra, que fala assim, porra, o cara ganhou 3 milhões e meio e me deu 100 reais. Porra, e deu muito. E deu muito ainda. Mas assim, deu muito. Deu justo, né, se você for pensar que uma assinatura do Canva custa 30 reais, né. 3 meses de programa e já pagou ali a assinatura do Canva pra fazer os posts, né. Porra, não, e assim, e tem um áudio, né, tem um áudio que rodou aí na internet do Davi, ele falando, né, acho que provavelmente com a Raquel Brito, né, com a irmã dele, a CEO da RB Assessoria, ele falando, ah, vamos ver de dar um Guaraná, pessoal. E porra, ele deu mais que um Guaraná, né, 100 reais, você compra muito mais que um Guaraná. E tem um detalhe, assim, né, que poucas pessoas falam. Ela tá cobrando, primeiro, vamos lá, ela assinou um contrato de voluntariado, ela já sabia. E daí, ela mesmo diz que ao longo do passarelo do programa, cobraram ela de fazer parte de outras equipes, né. Pra quem não sabe, ela fazia parte também da equipe da Fernanda Band, né. E ela não saiu da equipe, ou seja, ela não fez também o que pediram, ela cumpriu o contrato dela de voluntariado. E agora que ganhou, tá cobrando, porra. Aí também, né, velho, o que você quer? E quanto será que a Fernanda pagou? Então, tem isso. Tá cobrando a Fernanda? Será que a Fernanda deu mais que 100 reais? Ou então a Fernanda deu o que ela pediu, que é o obrigado? Né, porra. Aí vem cobrar, o que que ela queria? Porque eu, aqui no alto da minha burrice, o que eu consigo entender com isso é que ela quer uma comissão. Querendo dizer assim, o cara ganhou 3 milhões e me deu 100 reais. Eu merecia, pelo menos, uma parte desse prêmio, porque, nossa, eu fui um dos que fez ele ganhar esse programa, porra. Não, né, filha? Exatamente. Não, na próxima vez, para de ser burra. E num trabalho, então, de graça, velho. Num trabalho de graça. Exato. É, e o pior é que, é aquela coisa, né? A gente não deve nunca culpabilizar a vítima, mas tem vítima que pariu, né? O Davi, vítima. No caso, no caso, no caso, no caso, é o Davi. Mas, assim, é muito importante, né? Pensar nessas, nessas relações de trabalho. E já que você fez a cagada de não, não fazer um contrato, é, jogar a merda no ventilador vai mais contra você do que a favor, né? Começar se aprender a lição, colocar o seu portfólio lá que você participou do, do, da administração de um campeão do programa, que trabalhou bem ali, e partir pro próximo, né? Começar a ganhar o dinheiro a partir de agora. Não, mas, assim, pelo que eu entendi, né, tanto do vídeo, de outras coisas que eu li, que teve esse contrato. O que foi falado depois de dar uma grana, sim, foi pelo WhatsApp, pelos prints, que tal, que aí? Por que que não apresentou os prints? Então, né, que fugia do contrato, porque o contrato em si, e o acordado, era voluntário. Agora, ela tá querendo cobrar alguma coisa, como se ela merecesse alguma coisa, né? Bom, e, assim, também, vai saber, o que que ela, por que é, assim, a equipe não devia ser só ela, né? E, por ser um programa ali, meio que 24 horas, deve ter turnos e coisa e tal, assim. Então, assim, às vezes, ela só tinha que responder DM, né? Eu não sei o que ela fazia, sinceramente. Mandar coraçãozinho nos comentários, né? É, então, exato, é, pôr lá no Twitter, lá, é, círculo de oração pra que o Davi fique, é, aqui o mutirão, sem like, sem voto, aquelas coisas lá, porra, tipo, velho, na moral. Bom, né, desejamos aqui para a nossa querida ADM, que eu nem sei o nome dela. Ex-ADM, né? Ex-ADM, né? É, ex-ADM, né? Ex-ADM, que ela se torne ADM de alguém, logo estreia a Fazenda, logo estreia, né? Uma nova edição de Big Brother e vai ter ali mais um contrato de voluntariado pra ela. Podiam colocar na Fazenda essa ex-ADM aí, junto com a grande CEO da RB Assessoria, Raquel Brito. Exato, seria excelente. Na Fazenda, ia ser muito bom. É, já que a Record entende bem de colocar em reality irmão, ex, assessor, funcionário, primo, cunhado, né, das celebridades, tá aí um nome aí bom pra próxima edição. Continuando aqui com os nossos assuntos, Natália Dio e Juliano Floss. Tudo que sei sobre o Juliano Floss é também contra a minha vontade, o que sou uma pessoa que segue muito minhas vontades, então eu não conheço quase nada do que ele faz, né? Sei que ele é TikToker, foi participante aqui dessa edição que tá ocorrendo da Dança dos Famosos e foi eliminado aí no último domingo porque recebeu, acho que não por conta disso, né, mas com uma contribuição de um 9.9 do júri artístico. Acho que antes de comentar, né, só essa, né, o caso dele, Rafa, qual é a função do júri artístico na Dança dos Famosos? Então, a função na teoria é julgar os artistas que vão lá, mas na prática o que se espera é que todos deem 10 e daí isso já me irrita já, isso já me irrita, porque porra, então pra que que chama os caras lá se espera que todo mundo dê 10? Porra, velho, né, o, 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 eu não sei se você viu a cena, mas ele, tipo, dá quase que uma cotovelada na dançarina. É, eu vi, ele dá, ele dá, ele dá uma, ela dá uma cotovelada nele, né, tipo, faz assim com o braço. Então, assim, e porra, tipo, a Natália Gil tá lá, vai ser um júri, né, então ela dá 9.9, né, daí tem lá o Zebrinha, o Carlinhos Jesus. Isso, na Botafogo eles dão 9.5, 9.6, 9, e ela dá 9.9 e por conta desse 0.1 ele foi eliminado. Mas ele não foi eliminado pelo 0.1, ele foi uma cotovelada, velho, que assim, cagou, ela ainda deu muito, 9.9 é muito. Ela, né, ela tinha que dar um 5, tipo, 4. É, ele, ele, ele postou aí nas redes sociais, né, bom, no dia lá deu pra perceber que ele ficou bem, bem chateado, né, um menino novo, 19 anos, mimado, dançarino de TikTok, né, então já, já, já vem muito com o espírito de já ganhou, porque já, já dança, né, fora, não dança, dança de salão, né, mas, mas dança. É, ele entende que a participação dele foi muito positiva no programa, mas não quer ver nunca mais Natália Adil vai ter muitas dificuldades, porque ela tá protagonizando na novela da Sete, né, então vai ser difícil ele nunca mais vê-la, mas não rolou pro Juliano Floss. E assim, o que eu acho foda disso tudo é que hoje a gente vive uma cultura onde você não pode não gostar de alguma coisa, né, então ela não, não é que ela, e assim, eu não digo que nem que ela não gostou da apresentação, ela só foi justa e fiel, não deu 10 porque não foi perfeito, velho, né, e se espera então que o júri artístico dê 10, não coloca mais, e já começa todo mundo com 10, né, e ela só deu um 9.9, daí a galera, uma sacana, porque é hate, hoje em dia se você não gostar de alguma coisa que você é hater, né, você não pode chegar assim e falar assim, ó, não gosto de Juliano Floss, não vejo graça no que ele faz, nossa, é hater. A galera começou a descer a lenha nela, assim, os comentários dos mais diversos, assim, né, tipo, todo o carinho da torcida ali, ela recebeu, e engraçado que tinha gente lá falando assim, nossa, quem que é essa Natália Adil? Olha quantos seguidores ela tem no Instagram, quer dizer, porque o Juliano Floss tem muito mas isso me assusta e me irrita profundamente, porque a tendência é que daqui a uns anos os famosos, né, que na nossa época, e aí a gente vai entregar a nossa idade, famoso era quem? Tony Fagundes, Tony Ramos, Glória Pires, né, Aracy Balabanian era famosa, agora quem é famoso hoje em dia? Vanessa Lopes, Juliano Floss, essa galera que vem do TikTok é tudo, tudo Totó da cabeça, velho, aí não sabe ouvir não, tá acostumado a todo mundo a lamber as partes íntimas deles, e porra, eu falo, caralho velho, eu acho que assim, eu acho que ser famoso, tudo bem, acho que, né, pode deixar a galera ser famosa, a gente só não pode chamar de artista, famoso tudo bem, muita gente conhece, mas artista, aí já é um buraco um pouco mais embaixo, e por falar em buraco um pouco mais embaixo, Rafa, temos aqui uma cantora que foi profundamente ofendida aí nos últimos dias, né, tendo seu buraco envolvido em, né, com questões de haters, Vanessa Camargo reage a hater que a xingou e fez gestos obscenos durante o show em Minas Gerais, então o que aconteceu, né, a Vanessa tava ali representando... Olha essa foto, não, só uma coisa antes, Desculpa, mas essa foto... Essa foto é uma poesia... Pô, cadê o Pulitzer aí, pra quem tirou essa foto aí merece, pelo menos uma menção honrosa aí, porra... Exato, exato, essa foto realmente, ela é uma obra de arte, então a Vanessa, ela reagiu, né, às ofensas que ela tava recebendo ali numa apresentação na Parada do Orgulho LGBTQIAPN e mais de Minas Gerais, de acordo com o jornal Metrópolis, ela, né, foi alvo ali de xingamentos, um único ser ali que durante o show tava, assim, se prestando todo seu amor por Vanessa Camargo, dando mensagens de apoio, né, talvez ao Davi, não a ela, e a Vanessa não deitou não, né, não aguentou e resolveu se pronunciar, vamos dar uma olhadinha aqui na reação de Vanessa Camargo. Você não pode vir no show e fazer isso, você está desrespeitando, toda uma galera aqui com amor, num dia do orgulho, meu amor, num dia que a gente tá aqui celebrando, e você fazendo gestos homicenos, fazendo todo mundo aqui desrespeitado, não vá, não saia da sua casa, se você não quer estar, não perca o seu tempo, porque aqui nós temos uma pista aqui, se você não dá uma pista aqui, vai pra casa, vá tirando do show por favor, porque ele não quer estar aqui, então retire ele por favor, ó, é, não, aqui é respeito, eu respeito a comunidade há muitos anos, se você não está afim de estar aqui, vá pra sua casa, que tá me xingando, enquanto eu estou aqui fazendo um show com toda a mão pra vocês, ó, meu amor, eu não tenho remédio disso não, filho, nenhum, vamos lá. Olha, Rafa, eu vi boatos que em seguida ela deu uma bolsa de estudos pra ele. Que imitada de Vanessa Camarda, hein, que imitada. Eu só, assim, a única coisa, assim, que eu acho que faltou, né, no discurso dela, na hora que ela fala assim, se você não está afim de estar aqui, vá pra casa, se ela termina, se você não está afim de estar aqui, vá pra puta que eu pariu. Seria muito melhor. Vá pra casa do caralho? Seria melhor. Vá pra casa do caralho. Seria muito melhor, mas nem pra isso, assim, né, tipo, enfim, né, não vou dizer assim, nem pra ser uma série coitada, né, mas é, enfim, a imitada aí de Vanessa Camargo. Pois é, lacrou Vanessa, lacrou, realmente, ali, não deitou, não deixou barato, parabéns, e assim mesmo que tem que reagir, Vanessa, parabéns. Agora, imagina, assim, se você não está afim de ficar aqui, vá pra casa, um monte de gente pega e vai embora. Ah, quem está afim de bater, a gente vai, beleza, falou. Tipo, a galera foi pra lá, eu não sei como foi o evento, mas imagina que não deva ter sido só o show dela, né, imagina assim, tipo, a galera foi pra ver outro artista e falou, ah, não, beleza, então vou embora. Todo mundo sem sair, eu vou embora. Exato, não, exatamente, assim, não... É, Vanessa botou ali em xeque sua própria relevância, né, poderia ter saído pior do que a gente esperaria há alguns meses, né. Galera já... Na verdade, assim, né, assim como acontece com Karol Conká, né, aconteceu com Karol Conká, pelo jeito Vanessa está se demonstrando certa sobre algumas coisas, né, a gente tem visto muitas notícias aí, enfim, né, quem sabe nos próximos, nos próximos, nossas próximas edições falamos, vamos ver o que Davi vai entregar daqui pra frente. Sim. E seguindo aqui com as nossas, com as nossas notícias, notícia internacional, Justin Timberlake é preso por dirigir embriagado. É... Tava bebaço. Tava bebaço, parece que ali tá meio atormentado aí depois de, né, de alguns impactos aí na carreira, depois do livro de Britney Spears. E, assim, eu confesso que eu não pesquisei a fundo isso, mas parece que ele meio que voltou, né, a carreira de cantor, tá fazendo lá uma espécie de turnê, uma espécie não, tá lá com seus showzinhos aí, e foi acho que saindo de um evento, né, ele não quis fazer o teste do bafômetro e tava aparentemente, segundo as matérias, aparentemente embriagado e foi conduzido pra delegacia. É... Eu não vou dizer quem nunca foi preso dirigindo bêbado porque eu nunca, né? Então... Eu sempre que eu saio, eu saio de Uber justamente por isso, porque eu sou uma pessoa que aprecia um bom álcool, né? Então eu sim faço questão de sair de Uber até pra isso, né? Porque nunca tem aquela... Ah, não, só vou até ali... Putz, não rola. Vai sair e vai beber. Então já vou de Uber, né? Mas... É... Possivelmente, né, ele estava ali afogando, né, os seus fracassos na bebida, é... Na mesma semana, né, na mesma semana em que houve o lançamento ali onde foi revelado, né, que Britney Spears teria feito um aborto a pedido dele, né, de uma criança. Mas... A turnê dele foi cancelada... Algum tempo depois, na verdade, acho que um mês mais ou menos atrás... Depois que acham que... Acharam, né, que já tinha abafado todo esse caso, ele voltou ali, começou a turnê, a turnê meio flopada, não dando muito... Não dando muito público. E agora, pra acabar, né, então o bom moço, o moço que foi traído por Britney Spears, tá começando aí a dar os seus indícios que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Primeiro pedindo o aborto, depois... É... Agora sendo preso e embriagado... Vamos ver o que mais Justin Timberlake vai aprontar daqui pra frente. Vamos seguir com... Com... Mais uma... Mais uma notícia semi-internacional, né, se é que a gente... Se é que a gente pode dizer isso, né. O psicopata do Hexa. O torcedor russo consegue um CPF e planeja a viagem ao Brasil. Bom, o nome desse psicopata aí é Yuri Torsky. Ele viralizou ali na Copa de 2018, durante um jogo do Brasil, segurando a bandeira, e com essa cara aí de que poderia assassinar alguém a qualquer momento, né. Foi muito entrevistado na época, né, falando ali sobre o seu amor pelo Brasil e tal, e ao contrário de muita gente que quer fugir do Brasil o mais rápido possível, ele tá querendo vir pra cá, né. É, porque aqui ele é alguém, né. Assim, com todo respeito... Entre muitas aspas, né. É, então não, entre muitas aspas. Mas... Ele lá na Rússia, né... Aliás, de que país é o torcedor russo, né? É... É da Rússia. É, acho que ele é da Rússia mesmo, né. Da Rússia mesmo. Ele lá, ele deve ser um Zé qualquer, né. E aqui no Brasil, ele deve ter ali o seu público. Ou ele acha, né, que tem o seu público, né. Acho que ele não entende que memes e coisas assim de internet acabam passando, né. Ele planeja uma viagem pro Brasil, acredito que pra turismo, né. Se ele planeja vir aqui pra arrumar emprego, pra virar influência... É, ele tá... Segundo a revista Ken, né. Ele tá organizando a vinda dele aqui pro Brasil. Pra acompanhar de perto eventos esportivos e a cultura do nosso país. Vou ler algumas aspas aqui do nosso querido Yuri. Bem, estou avançando passo a passo em direção ao meu sonho. Embora não tão rápido quanto eu gostaria. Consegui meu passaporte internacional e a permissão pra sair da Rússia depois de seis anos de espera. Perdi meu emprego por causa disso. É muito brasileiro, cara. Já perdeu o emprego e tem um CPF? É... É a história de todo brasileiro em algum momento da vida. Perdeu o emprego, tem um CPF e quer mudar de país. E faz seis anos que tá programando uma viagem. É o brasileiro. Já é brasileiro. O cara não gabaritou na brasileirice, eu não sei mais o que é gabaritar. Exatamente. Bom, esperamos aí de braços abertos, né. O nosso querido Yuri, o nosso querido psicopata do Hexa. Quem sabe, né. Ele venha trazer sorte pra gente. Não trouxe lá, né. Nessa possibilidade. Mas a gente vai tentar o Hexa de novo. E quem sabe ele venha por aí. Agora, essa daqui é uma... Uma notícia um tanto quanto interessante. Que eu fico me perguntando como que demorou tanto tempo pra esse cara ser preso, né. Então, o humorista Carlinhos Mendigo foi preso em São Paulo por dever mais de 247 mil reais em pensão alimentícia. Ele foi acusado de não cumprir essas obrigações financeiras com o filho, né. Mas... Rafa, não sei se você... Bom, eu não acompanho ele. Mas ele indiretamente aparecia pra mim em muito TikTok, entrevista de YouTube, podcast. Ele aparecia ali bastante, né. Principalmente num... Muita questão de nostalgia por conta de como era o pânico e tudo mais, né. Em muitas entrevistas. Essa foto aí é uma ilustração... É uma foto que ilustra um cenário recente dele, né. De... Embalada. Agora, como que um cara que vai pra balada, que aparece em balada, faz transmissão TikTok, vai em podcast onde todo mundo sabe onde é o estúdio... E... Fica preso? Não... Aliás, não é preso? Olha, é... Eu... Confesso que eu nem lembrava, né, de Carlitos Mendigo. E eu nem lembrava ainda, nem sabia que tinha ainda essa história aí de pensão aí dele. Até a última vez que eu vi que daí ele fazia, sei lá, esses dois anos aí, ele tinha... Acho que vendido um apartamento, ou ele perdeu um apartamento no bairro... Perto do bairro do Morumbi, no Real Park. Acho que uma cobertura, um apartamento de 4 milhões, assim. Alguma coisa assim. É... Eu nem... Eu nem sabia que tinha. Porque é isso. Não é um cara que... Que não é visto mais. O cara, aparentemente, tá tendo uma vida comum, né? E normal. Sem se esconder. Sem... Ter nenhum tipo de restrição. Como que ficou dois anos fugindo, né? Alguém estava atrás dele procurando, né? Porque é a única coisa que explica é que, assim... Não é que ele estava fugindo, porque não tinha ninguém indo atrás, né? É... As matérias, né? Que... Que estão falando sobre isso, dizem que ele... Se dividia entre quatro apartamentos. Pra poder não ser pego. Tinha dinheiro pra pagar tanto condomínio assim e não tinha dinheiro pra pagar pensão? Não... Não... E... E assim... Seria uma coisa simples, né? Então... Se você vai em um... Acredito que... Pra saberem que ele se dividia em quatro apartamentos... É que já... Acho que já foram atrás dele e já viram... Ou tinha notícias ou denúncias, alguma coisa nesses quatro. Chegasse uma vez e fosse uma equipe em um, uma equipe em outra, uma equipe em outra... Pô, ele ia ter que ficar em um dos quatro, né? Exatamente, exatamente. Bom, o Carlinhos Mendigo segue preso. É... Aparentemente não é nem só uma questão de não ter o dinheiro. Ele efetivamente se recusa... A pagar... A pagar a pensão e... Vamos ver aí por quanto tempo, né? Vamos ver quanto tempo que ele vai aguentar. Quem tá... Quem tá acostumado a ir pra balada todo final de semana... Vamos ver quanto tempo que aguenta ficar preso. Seguindo aqui pra nossa próxima notícia... Temos aqui a nossa, né... Nossa querida... Mini-crack da dermaturgia, né? Rafa Kalima... Rafa Kalima virou pauta, né? Essa... Essa semana aí nos últimos dias... Por se recusar... A dizer determinadas palavras... Ao gravar... Né? Uma novela. Que palavras são essas, Rafa? É... Aquela arrombada... Aquela... Filha da puta? Aquela filha da puta... Exato, filha da puta... Aquela... Buceta frouxa... Aquela... Co sujo... É esse tipo de adjetivo que ela não tá querendo usar, Rafa? Não... Não é... Não é... Qual é o adjetivo, Rafa? Desgraçado... Desgraçada... Pois é... Desgraçado... Temos aqui um trecho dela explicando, né... Falando sobre essa... Essa dificuldade que ela tem... Vamos dar uma olhada... E quando eu recebo os textos dela assim... Às vezes eu falo... Ai... Daniel Ortiz... Por que você escreveu isso? Eu vou ter que falar essa palavra... Tem palavra que eu não consigo falar na minha vida... Tem uma palavra que é sem graça... O posto de graça... É uma pessoa que não tem a graça de Deus... Sabe qual é? Qual? Ela é mesmo que... Desgraçada... Não tem gente que é desgraçada... Não tem gente que é desgraçada... Ai... Essa palavra é muito pesada pra mim... Era uma palavra que se falasse em casa e meus pais tipo... Não mesmo... É... Engraçada... É cultural... É cultural, né, Rafa? É cultural... Não... É cultural... E... Porra... Assim... Vamos lá... O suspiro é... É o... Diz muita coisa, Rafa... Primeira coisa... Eu acho... Isso eu acredito... Piamente... Né... Que o diretor... Ele deve... Primeiramente... Ele ficar puto da vida... Por ter que... Ter obrigado a ter uma pessoa como Rafa Kalimann em seu elenco... Por questões comerciais... Porque pra mim... Isso eu não li... Isso nada... Eu estou falando pra mim... É um machismo... Que ela está na... Ela faz parte do elenco... Por uma questão de... Sei lá... Patrocínios que traz... Marcas... Visibilidade, né? É... Tipo... A mídia que ela dá... Tem a teoria de que ela sabe algum podre da família Marinho, né? Desde a época do... Do Casacalima, né? Porque... Ela saiu do Big Brother... Ganhou programa... Aí tinha participação especial de sertanejo... Aí agora... É... Porra... Uma vilã da novela das nove, né? Não é qualquer papel... E aí eu entro no... No ponto que me deixa puto... Def... Def... Eu te pergunto... É... Você gosta de filme, né? Também gosta de filme... A gente já assiste de séries... A gente já assiste bastante filmes, séries... Assim... Qual que é o papel de um ator, Def? Se você... Posse explicar, assim... O que que é um ator? Uma criança de cinco anos... O que que é um ator? O que que é um ator, Def? Ah... O ator, ele é um fingidor... Né? Ele... Atua... Sendo uma outra pessoa... Então não importa muito o que ele acredita, né? Não importa o que o personagem pede que ele entregue... Exatamente... O ator, ele... Ele faz de conta... Que algo que não existe é verdade... Ele interpreta... Ele encena... Então... Porra... Por que que essa... Desgraçada... Muito bom... Ai... Não... Ai... É muito pesada... Mas porra... Tipo... Não é você que está... Se você é uma atriz... E... E assim... É... O... O grande poder... De um ator... De uma atriz... É você olhar... E não ver a Rafa Calha... Você vê... Acho que é... Qual que é o personagem dela? Acho que... Jéssica... Né? Jéssica... Alguma coisa assim... Mas você vê o personagem... Você olha... Para o Bruno Mezenga... Nossa... Aqui eu estou empregando... Muito a idade... Você não vê o Antônio Fagundes... Você vê o Bruno Mezenga ali... E... Porra... É... O ator é isso... O ator é isso... Eu fico imaginando o Rafa Kalha... Chegando para a Quentin Tarantino... E falando assim... Ai... Não vou fazer isso... Porra... É assim... Eu... Na minha... Grande imaginação... Eu imagino eles... Quartejando ela ali... Num set de filmagem mesmo... Assim... Porra... Não vou falar essa palavra... Aleluia... É isso... Então você não é Cris... Vai fazer outra coisa... É... Sai disso... E vai... Sei lá... Vai virar coach... Vai virar coach... É... E assim... Para mim... O que é mais bizarro... É que ela realmente não se ajuda... Né? Porque assim... É... São palavras tiradas... Da entrevista dela... São palavras tiradas de contexto? São... A gente assistiu a entrevista inteira... Para saber qual é o contexto... Do que ela está falando isso? Não... Porque obviamente... Nós somos o que? Pessoas... Rasas... Nós somos pessoas... Superficiais... Pessoas que não se aprofundam muito... Na notícia... Para dar... Nós somos... Desgraçados... Desgraçados... Exatamente... Desgraçados... É... Cara... Faz... Assim... Faz total sentido... Um ator dizer... Que não faria... Ou falaria... Coisas... Que aquele personagem... Falam... Fazem... Né? Afinal de contas... A Carminha... Muito provavelmente... Não deve ter jogado... Uma criança no lixão... Não deve ter... Né? A Deanna Esteves... Não faria muitas... Muitas daquelas coisas... É... Então é tudo de como... Como você entrega... Né? Porque no final das contas... A gente tem até aqui o VAR... Que mostra... A Rafa Carlyman... Falando... Todas as desgraçadas... Possíveis e imagináveis... Vamos dar uma olhada... A desgraçada da Electra... Já tá com ele... A desgraçada... Perdeu a condicional... Que eu e você... Armamos pro Lucas ser esfaqueado... Só pra desgraçada... E pra cadeia... Tá dito... Precisava fazer... Toda aquela cena... Toda aquele... Ai meu Deus... Né? Mas então... Déf... Assim ó... Mesmo sem ter visto tudo... Como você bem falou... Que nós somos rásios mesmo... O que eu... Entendi pra mim... Tá claro... É que não é que ela estava dizendo... Que ela na vida real... Não... Ela tava falando sobre... Na parte de quando ela pega o texto... Fala assim... Ai... E até da... Da questão dela trocar... Né? As palavras... Agora... Eu fico pensando... Eu... Como diretor... Tendo que engolir... Uma Rafa Carlyman... Déf... Se você é diretor... Primeiro dia de gravação... Lá você... Pega o texto lá... Dá pra Rafa Carlyman... Ela chega e fala assim... Ai... Não quero falar essa palavra aqui... Sei lá... Água... Eu... O que eu ia encher de água... O texto dela... O que eu ia colocar a palavra água... Pra ela ter que falar... Pô... Sério... Só eu penso isso? Só eu... Não... Que é essa mentira... Cara... Velho... Você tá maluco... Eu mandava chamar a Jade Picou na hora... Mandava... Pô... Então assim... Eu acho que esses... Esses cortes foram... Muito com contra... Assim... A contra vontade... Saiu um tempo atrás... Uma matéria sobre que ela não... Estava sendo muito bem vista nos bastidores... Os outros atores do elenco... Estavam muito inconformados... Em como ela era ruim... E acabava errando muito... As gravações acabavam tendo que se estender muito... Porque ela errava... E ainda assim... Não contente disso... Queria trocar... Né... A fala... Pô... É... Bom... Né... Onde há fumaça... Há fogo... E por falar em fogo... Parece que aqui... Né... Essa chama na verdade nunca se apagou... Né Rafa... A gente... Já tinha levantado essa bola aí... Lá atrás... Que... Tô achando que isso aí é golpe de marketing... Que... Que na verdade ali... Né... Nun... Nunca terminou esse relacionamento... E pelo jeito... Né... Fomos todos feitos de trouxa... Não é mesmo? Ai... Sabe o que eu acho... O maravilhoso dessa matéria... É o... Volto a transar... Tipo... Assim... Tá primeiro que morar junto... Aí eles voltaram a transar... Aí morar junto... O importante é voltar a transar... Agora eu fico... De novo a gente vai entrar na mesma coisa que a gente falou... No episódio passado... Quando a gente falou do Calan Reimo... Né... Do Léo Dias... Como que o Léo Dias... Né... Assim... Tipo... Sei lá... Apitou o celular dele assim... Bela e Graciana estão transando agora no quarto... Ele... Nossa... Eles voltaram a transar... Voltaram a transar... Bela e Graciana voltaram a transar... É que acho que primeiro... Primeiro ele ficou sabendo que eles voltaram... Que eles estavam transando... Depois ele ficou sabendo que ela deve ter levado uma mala pra casa... Né... Uma coisa uma coisa... Outra coisa outra coisa... Então não necessariamente é tudo uma coisa só... Voltam a transar... Me pegou muito... Bom... Mas assim... Graciana e Barbosa... Ela confirmou que ela voltou a morar com o Belo... Né... É... Acho que alimentando muito esses rumores aí... De uma possível reconciliação... O Globo... É... Informou que essa notícia veio... Né... Depois de muita especulação... Sobre o relacionamento do casal... Bom... Desde que eles... Desde que eles se separaram... Né... Né... Rafa... Não teve uma semana ali... Que não teve uma notícia... Envolvendo... Né... Do tipo... Uma semana... Ele foi embora e nem me avisou... Na outra semana... A gente não se conversou ainda... Na outra semana... A gente... A gente ainda se ama... Mas... Não está tendo uma relação... Outra semana... É o Belo... Chorando no Domingão... E aí... Né... Eles foram se mantendo notícia... Desde... Quando é que... Quando é que isso começou a rolar? Em março? Vixe... Por aí... Acho que sim... Por aí, né... Então assim... São três meses... Três meses aí... Que toda semana... É uma notícia... E no fim das contas vai... Terminar com... É... Morando junto e transando, né... É... E tem tanta notícia... E uma das que eu vi... Falam... E assim... Bastante... É... Bastante gente... Meio que fala isso, né... Que eles tinham uma relação... Meio que aberta, né... E por que eu falo que meio que aberta? Porque assim... Não é aquela... Né... Aquele tipo de... Relacionamento aberto... Como se tem hoje em dia... Era meio que assim... Ó... Eu sei que você dá seus pulos... Eu dou os meus... E tá suave... Né... Meio que é assim... E que o Belo teria ficado... Meio puto... Por ter vazado... O Belo... Não por ela ter traído... Porque é traição... Só que daí... Eu já não acho que é traição, né... Porque se os dois sabem... E permitem... Enfim, né... É um... É... Muito complexo... É... O famoso tudo bem ser corno... O problema é as pessoas ficarem sabendo, né... É meio... É meio que é isso... Então assim... É... É... Sei lá... Uma parada meio estranha... Mas aí acho que... Agora eles voltando... Parece que... Tudo voltou ao normal... A gente não... E daí a gente fala de Belo... Pelo que importa... Que é a sua música... Né... Que é maravilhosa... Por sinal... Né... Mas... Desejo sorte aí... Sucesso aí pro casal... O novo casal... Exato... O velho novo casal... Que continuem morando juntos... Que continuem transando juntos... E separados também... Né... Que sejam... Que sejam felizes... E vamos aqui, né... Antes das nossas diquinhas preciosas... A nossa última... Última notícia... Que vamos aqui... Especular... Que... Vamos... Ativar o nosso modo... Supostamente... Bom... Rafa... Acho que num dos últimos episódios... Né... Uns dois pra trás... Sei lá... A gente falou... Justamente... Sobre... Sobre isso... Né... Sem falar sobre uma... Uma inimizade... Ou sobre uma... Uma relação estremecida... Mas a gente falou ali... Né... Sobre... O quanto... Ainda tava... Meio que... É... Como dava pra notar... Uma certa... Diferença, né... De desempenho ali... Entre... Entre Nanda e Pitel... Acho que só... Só dando um resuminho aqui... Né... Elas... Fernanda... 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 Fernanda Bandi e Pitel... São apresentadoras do Nakama com Pitanda... E estariam enfrentando tensões nos bastidores... A amizade entre as duas estaria abalada... E isso foi visível ali na gravação de um programa que eu não vi... Mas fiquei sabendo ali que tinha ali um... Umas indiretas, né... As notícias... Dão conta de que elas não tão ali se relacionando muito bem... E muito mais porque a Fernanda estaria interessada em desvencilhar a sua imagem ali da Pitel, né... Porque, afinal de contas, na Kama com Pitanda tem um prazo ali de validade... E o que interessa é o que vem depois, né... E o que vem depois pra uma só é melhor do que o que vem pras duas juntas, né... Exatamente... É... E é... E acho que foi isso mesmo... A gente falou até quando a gente falou do programa... Eu vi... É... Muita gente falando... E os trechos que colocavam... Eu não vi o programa também... Esse programa específico... Se eu esqueci... Eu não me engano... Porque somos rasos... Porque a gente é raso... Eu vou atrás de ver o programa inteiro pra comentar essa notícia... Eu não... Eu quero comentar, assim... Tipo... No superficial... Cheio de supostamente... Cheio de segundo relato... Segundo matérias, né... Que eu não vou falar do que eu penso... Eu vou falar aquilo que falaram... Exatamente... Até pra não me comprometer... Afinal, não somos jornalistas... Não estamos comprometidos com a verdade... Estamos comprometidos com a fofoca... Nós somos rasos... Mas não somos inconsequentes... Exato... Até porque eu não sei de nada... Aquilo que eu falo... É supostamente... Mas... Então... Voltando... Foi no programa... Acho que é com a Evelyn Castro... Aquela atriz lá do Porta dos Fundos... Pelo menos eu a conheço do Porta dos Fundos... Todos os trechos que colocaram lá falando... Eu não vi nada demais... Nada, mesmo assim... Nada, nada demais... Tanto que tem muita gente já falando... Que acha que isso é uma espécie de marketing... Porque o programa... Como diz aí os jovens... Flopou, né? Flopou... É um programa chato, né? Que é um programa que tem muito mais cara de YouTube, né? Se fosse de uma outra emissora... Provavelmente... É... Ia ter no YouTube... Mas a Globo não trabalha com YouTube... Pro conteúdo do Globo Play e tal... Beleza... Mas... De qualquer forma... O que é mais falado é isso mesmo... Que a Fernanda quer meio que... Não dá um pé na bunda da Pitel... Porque em momento algum fala que ela se odeia... Mas simplesmente que a Fernanda quer seguir um caminho... E a Pitel parece que não... Enfim... Sei lá... É... Em dupla fica meio limitado, né? Entenda como quiser, Rafa... Mas é... Mas... Assim... Eu... E eu acho isso... E a gente falou disso... Se eu não me engano, né? Quando a gente falou do programa... É um programa com prazo de validade... Até porque não é um formato novo... É... A Globo não pegou o time certo logo do programa... Que seria aquela pegada lá do quarto... É... Gnomo... Então, assim... Eu não vejo... Sei lá... Eu arrisco a dizer que... A gente tá em junho... Em agosto já não vai ter mais programa... Sei lá... Provavelmente... Esse ano só... Então, acho que a Fernanda já tá meio que ali se coçando... Porque ela não parece ter muito o perfil de ficar indo pra reality shows... E pra fazenda... E pra isso... E pra aquilo... E pra aquilo outro... Ela quer engatar mesmo nessa carreira artística... E de apresentadora... Repórter... Alguma coisa assim, né? Então, acho que ela já quer meio que... Dar um... Passa moleque, né? Pra tela... Bom... Vamos ver onde vai dar, né? Esse programa... E assim... A gente nem tem aqui um slide, Rafa... Mas... Antes de... 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 De seguir, né? Pra falar ali sobre as nossas... As nossas... Diquinhas... É... Tem uma... Uma notícia triste, né? Uma perda aí... É... Que... Que aconteceu aí nesses últimos dias... Na verdade, não é uma perda... Uma perda que aconteceu... Uma perda que vai acontecer... Que é... A... A antecipação... Do final de A Bolha... Pois é, né? Infelizmente, nem o Vitor Hugo resistiu ao seu próprio programa... Pois é, Def... Pois é... Muita gente... Ali... Saindo... Desistindo... O programa ficou uma semana sem... Sem rodar... Perdeu também muito o hype, né? É... E aí vai entrar como o próprio... Vitor Hugo falou na semana turbo aí... E... Acho que primeiro de julho acaba o programa já... Que até então era pra ir até agosto... Foi antecipado dois meses aí... Praticamente... Pois é... Pois é, né? Era pra ter durado... Cem dias... Não ficava escutando o que? Uns quarenta e cinco... Acho que por aí, né? É... Contando com... Os dias que não teve programa... É capaz de assim... Dia útil de programa... Ter tido trinta... Sei lá... Exato... Exatamente... Não dá pra dizer que a gente... Não... Não previu que isso ia... Ia acontecer, né? E realmente... Aconteceu... Foi muito ambicioso... Vitor Hugo... Boa sorte para Vitor Hugo... Voltando, né? As nossas... As nossas dicas aqui... Rafa, essa dica é sua... Que eu ainda não vi... É o momento... Eu não vi ainda... Do... Do nosso podcast... Exatamente... Assassino por acaso... É um filme muito bom... Muito bom... Assim... É um filme bem bom... Assim... Pra quem... Gosta... Assim... Se interessa... Por saber mais... Assim... A fundo... O... Quem escreve e dirige... Esse filme... É um cara chamado... Richard Linklater... Que ele fez... Entre Boyhood... Escola de Rock... Ele fez um dos meus... Filmes preferidos... Que é... Aquele... É... Chamado de... Trilogia... Before... Que é... Antes do amanhecer... Antes do... Do pôr do sol... Antes do... A noite terceira... Sei quais são... Não vi nenhum... Mas sei quais são... Não... Pô... O filme é maravilhoso... É um filme... Uma história de um... De um casal... Que você conhece... Um dia... Numa viagem na Áustria... E daí... É... Eu vou dar spoiler... Porque porra... O primeiro filme é de 94... E daí eles não ficam junto... Mas... Tem o filme de 94... Que é... Esse dia que eles passam em Viena... Em 2014... Aliás... Em 2004... Não... O filme de 94... Em 2004... Tem o segundo filme... Que daí é onde eles se reencontram... E em 2014... Tem o terceiro filme... Ou seja... Dez anos... Entre um filme e outro... Era pra ter... Mais um... Agora em 2024... Mas a atriz... Ela não quis participar... Falou que não tava no momento e tal... Porra... Agora chega... Cansou... Mas enfim... É do mesmo diretor... E é um filme... Qual que é a história do filme? É um cara lá da polícia... Ele não é bem da polícia... Isso no filme não explica muito bem... Mas parece que lá nos Estados Unidos... Não sei... Você consegue meio que ter um trabalho de meio período... Uma espécie de policial... Ele é um professor... De filosofia e psicologia na faculdade... Faz um trabalho de meio período... Pra auxiliar ali... Uma espécie de disfarce... Que os policiais têm... Pra pegar pessoas... Que querem contratar assassinos de aluguel... Então... Ele acaba... Que logo no começo do filme... Ele... 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 Porque até então... Ele só ajudava... Aquela pessoa que fazia... Mesmo esse papel... Essa pessoa acaba tendo que sair... E ele que é o escolhido ali da equipe... Cara... Você é o que conhece mais... Você que tem que... Agora ser... O... 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 Nenhuma das pessoas ali... Investigadas... E ele se envolve com a mulher... Tudo isso é resumo... Tá gente? Não é spoiler... É... E daí o filme... Se desenrola em cima disso... Os pontos fortes do filme... Que eu acho... É... Além de toda a atuação... Do... Do Glenn Powell... Que é o protagonista... São os diálogos... Que é uma marca do... Do... Assim... Do Richard... Então... É um filme bem bom... Que acho que vale a pena... É um filme bem engraçado... Tem umas tiradas... Enfim... Tem uns bons diálogos... Tem umas coisas intelectuais... Enfim... Uma ótima dica aí... Que eu acho que... Quem curte ver filme... Vai gostar... Boa... Essa cena por acaso... Ainda tá nos cinemas... Em breve... Deve aparecer em algum streaming... Ou pra comprar ali... No YouTube... Filmes... Ou em outros lugares alternativos também... Já deve ter por aí... Minha dica, Rafa... É um filme que acabou de chegar... Na Netflix... Estreou no final da semana passada... Que é o Mal que nos habita... O Mal que nos habita é um filme... Argentino... É... A Argentina... Ela é muito conhecida... Por ter filmes excelentes... Dos quais eu conheço muito poucos... Porque como eu já disse aqui... São uma pessoa rasa e superficial... Mas vou muito ao cinema... Principalmente para ver filme de terror... E... O Mal que nos habita... Ele é um filme de terror... Assim... Que não tem... Não tem aqueles... Jumpscares... Loucos e tal... Mas ele é bem... Perturbador... Assim... A história é bem... Bem perturbadora... Acho que... Resumindo ali... É... São... Dois irmãos ali... Que moram numa casa... E eles encontram ali... Um corpo... Na... Na... Na região ali... Da fazenda... Onde eles moram... E aí eles resolvem entender... O que está acontecendo... E descobrem que tem uma pessoa... Amaldiçoada... Né... Como se fosse uma pessoa... Possuída ali... Por um... Por um demônio... E para a cultura ali... Daquela região... Isso é uma coisa que... Eles precisam seguir algumas regras... Para poder... Livrar ali... E que o mal não aconteça ali... Em todo o redor... E obviamente eles não seguem muito bem... Essas regras... E acaba dando merda... Atrás de merda... Assim... Mas é um filme bem... Perturbador... Tem algumas cenas bem... Bem agoniantes... Assim... Inclusive cenas envolvendo crianças... Então eu super recomendo... Está lá no... Está no Netflix... Estreia ali da semana passada... Aproveitem para assistir... Enquanto a Netflix... Não passa a custar... 95 reais... Para você ter uma assinatura... Pois é... Pois é... Está ficando caro... Está ficando caro... Exato... Está ficando caro... Está ficando caro... Bom Rafa... Chegamos então aqui... Ao fim de uma... De uma edição... Recheada... Aça... Né... De... De informação... Somos... Sommelier de... Coutume... Muita informação... Mais um episódio... E você... Sentiu falta de algum assunto aí... Para a gente comentar? Deixa aí no... No comentário... Né... Do vídeo... Deixa o like... Se inscreve aí no... No... No nosso canal... E deixa sua mensagem aí... De algum assunto que... Você sentiu falta... Aliás... Já tem um assunto aqui... Para a gente discutir... É isso que vai falar... Já tenho certeza... Que a gente vai falar... De casamento a cega... Casamento a cegas... E daí... Porque... Porra... Já vai ter tido... Praticamente uma semana... Que o... Que... Saíram os episódios... Aí não tem essa de... Ah... Spoiler... Eu não vi... Porra... Né gente... Espera aí... As coisas são assim... Hoje em dia com a internet... Né... Vamos lá... Exatamente... Então você aí... Que está assistindo a gente... Ouvindo a gente... Aproveita para assistir... Os episódios de... Casamento a cegas... Para a gente... Falar sobre... Semana que vem... Né... Eu volto com a minha voz de gorda... O Rafa volta com a voz gorda dele também... Com a voz gorda dele também... E a gente vai comentar sobre Casamento a cegas... Beleza? Isso aí... Com as minhas opiniões polêmicas... Exato... Então a gente se vê semana que vem... Um abraço... Abraço... Valeu... Muita fofoca Brasil... Ó a voz do ego... André Rafael... Quase sem filtro... Do gamo... Desenvolvido... Paz...